Boa tarde, pessoal. Começando, então. Eu sou o William. Eu sou o suporte engineer na EnterpriseDB. Trabalho um pouco com desenvolvimento também. Eu trabalhei um pouco com consultoria, então, sobre upgrades eu já vi alguns cenários, algumas estratégias. Nós vamos falar sobre major upgrades. Sobre minor upgrades, não tem muito o que falar. A gente tem security patches que são lançados basicamente a cada três meses. E esses patches, eles têm correções importantes de segurança, têm correções de performance. Então, eles não devem ser considerados como minor upgrades. Eles não devem ser deixados de lado. Então, sobre major upgrades, a gente vai mostrar algumas estratégias. Normalmente, são três estratégias básicas que a gente comenta. PG dump, PG upgrade e replicação lógica. Mas, essas estratégias podem ser alteradas, elas podem ser combinadas, dependendo dos requisitos que a gente tem de cada cliente, de cada usuário. Então, hoje em dia, os servidores dos usuários, os bancos de dados dos usuários, os ambientes de produção dos usuários são cada vez maiores, cada vez requerem uma performance maior, cada vez missão crítica mesmo. Então, os requisitos, eles se tornam cada vez mais restritos no decorrer do tempo. Então, essas estratégias, elas acabam se tornando mais flexíveis para a gente poder se adaptar a esse tipo de cenário. Depois disso, eu vou mostrar alguns problemas comuns. Até tem a questão do nome da palestra, desmitificando. Alguns são mitos. Alguns são problemas que são gerados por dúvidas. Alguns são problemas que são gerados por erros no passado. Então, são dúvidas, são perguntas. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. No final, eu faço uma conclusão. Então, começar com as estratégias. A primeira estratégia é pedir dump e pedir restore. Dispensa apresentações. Todo mundo que está aqui já mexeu com dump e restore. Basicamente, é a estratégia mais portável que a gente tem. No sentido de que aquele arquivo ou aquele diretório, dependendo do formato que você usa, ele pode ser criado na mesma máquina, ele pode ser criado em uma máquina separada. Então, esse dump pode ser criado na mesma máquina, pode ser criado na máquina separada. Ele pode ser usado para substituir a instância que você já tem. Ele pode ser usado para criar uma nova instância no mesmo servidor, lado a lado. Pode ser usado em um servidor separado. Ele pode ser usado para fazer upgrade de sistema operacional. Você toma um dump de um Postgres que está em uma versão mais antiga, rodando em um sistema operacional mais antigo, você consegue fazer upgrade para um Postgres mais moderno. e um sistema operacional mais moderno. Então, é bastante portável, bastante flexível por essa questão. Se você usar o formato directory, você consegue fazer upgrade dump e upgrade restore usando paralelismo. Então, isso diminui um pouco o downtime. Essa é a estratégia que tem o downtime mais elevado possível. É a estratégia mais portável, mais flexível, mas ela tem essa questão de o downtime ser muito grande. Por quê? Porque o PgDump, a partir do momento que ele é feito, ele cria um snapshot. E se você quiser restaurar sem ter perda de dados, você não pode mais escrever no banco de dados. Você precisa parar a sua aplicação, precisa parar as escritas. Para que depois você possa restaurar tendo todos esses dados. Então, usando o formato directory, você consegue ter paralelismo, mas isso coloca uma carga maior no teu banco original. Quando você restaura isso, como é um dump lógico, como você restaura isso, o seu banco vai ficar praticamente livre de bloat. Então, isso é interessante. Não é o dado físico que é copiado, são os dados lógicos. Então, se tem uma tabela que está com bastante bloat, aquilo vai ser recriado na instância de destino. Então, vai reduzir bastante. E a gente tem um ponto que pode ser considerado pró e contra, que o dump contém apenas as definições de índice e de view materializado. Isso é interessante porque o dump, para fazer o dump, fica mais rápido, porque só vai ter a definição. Mas, em contrapartida, ele coloca no pgrestore, ele coloca mais tempo, porque para restaurar ele vai precisar criar aquele índice depois, vai precisar criar aquela view materializada depois. Então, por isso que o mesmo ponto acaba sendo pró e contra, como o processo de upgrade. Nós não estamos falando de backup. Como o processo de upgrade precisa dos dois passos, dump e restore, então, acaba trocando seis por meia dúzia ali. Como eu comentei, a aplicação precisa estar parada, e essa é a estratégia que tem o maior downtime. Agora, o pgupgrade foi desenhado para fazer in-place upgrades. Então, o que é isso? Você perde aquela flexibilidade de você poder pegar aquele dump, copiar para uma outra máquina, ou fazer o próprio dump na outra máquina. Você precisa ter as duas versões na mesma máquina. Então, é essa que é o principal requisito do pgupgrade. Então, nós temos, por exemplo, o Postgres 10, a gente quer atualizar para o Postgres 14. A gente instala a versão que a gente quer. Aqui na parte de instalar, a gente já tem que se preocupar também com as dependências, com extensões. E a gente precisa fazer o initDB. Dependendo da distribuição que a gente está usando, o initDB é dispensado. Então, se for Debian, Ubuntu, por exemplo, e você quiser usar aquela pgdata padrão que vem quando você instala o Postgres 14, então, você não precisa fazer initDB. Tem restrições. O encoding precisa ser o mesmo. Se você habilitou o checksum no Postgres 10, você vai precisar fazer o initDB com o checksum habilitado também no Postgres 14. Então, existe uma chance de você precisar rodar initDB. É bem rapidinho de rodar. O principal ponto, talvez, e que para muitas pessoas, muitos usuários acabam descuidando com isso, é a configuração. Então, se você quer que o Postgres 10 rode de um jeito e o Postgres 14 rode daquele mesmo jeito, com o mesmo check buffers, com o mesmo workman, com as mesmas configurações que você foi tunando no Postgres 10, você precisa copiar essas configurações também para o Postgres 14. É claro que existem configurações que você vai precisar verificar que não existem mais no Postgres 14. Então, um exemplo é o all keep segments. Se você tem setado isso no Postgres 10, no Postgres 14, o all keep segments não existe mais. O nome do parâmetro mudou para o all keep size. tendo feito isso, você precisa parar o Postgres. Então, não é... é um processo que força você a parar. É diferente do PgDump. Você começa o PgDump, o banco continua rodando. Então, nada te impede de escrever um dado, e esse dado não vai estar disponível quando você restaurar esse Dump. O PgUpgrade, ele força você a parar. É um upgrade físico. Aí você roda o PgUpgrade, a gente vai comentar sobre os modos de execução. E aí você inicia o Postgres. Depois que você inicia o Postgres, dependendo do modo de execução, você não tem mais esse rollback. Então, o PgUpgrade acaba colocando mais esse requisito, mais essa restrição no teu processo de upgrade. Em seguida, o próprio PgUpgrade te dá instruções. Então, é um programa em interface de linha de comando. Ele te dá instruções se você precisa atualizar Extensions. Então, tem um arquivo, updateExtensions.esql, que ele gera. Ele te mostra como fazer, como rodar a vaca com DB usando menos, menos Analyzing Stages. Então, esse talvez é o ponto, o requisito que faz o PgUpgrade ter um downtime que não é tão rápido. Se você usar link, vai ser extremamente rápido o upgrade. Mas como ele perde todas as estatísticas, e você precisa rodar Analyzing Stages depois, então, esse update, esse processo de upgrade, pode ter um downtime que não é tão rápido quanto você estava esperando. Então, muitos usuários acabam ignorando esse Analyzing Stages. Começa a apontar, já logo depois do upgrade, começa a apontar a aplicação e a performance não é a mesma. Por quê? Porque não tem as estatísticas atualizadas. Não tendo estatísticas atualizadas, o Query Planner não consegue identificar, não consegue muitas vezes fazer o melhor plano de execução da tua consulta, a tua consulta acaba ficando lenta. O outro ponto que você precisa rodar é excluir a instância antiga. Então, isso é independente do modo de execução. Tem muita gente que acredita que se usou o modo link, não pode excluir a instância antiga. Então, a gente vai ver um pouco disso também. Então, sobre os modos. Copia o padrão. Um ponto importante é que precisa do dobro do espaço em disco, porque ele vai manter as duas instâncias, a instância do Postgres 10, parada, a instância do Postgres 14. Quando você iniciar o Postgres 14, você pode também iniciar o Postgres 10 em paralelo. Você pode parar o Postgres 14. Não, minha aplicação não funcionou para o Postgres 14, porque tem alguma funcionalidade que se tornou obsoleta. Tem algum ponto, alguma restrição ali, alguma extension que não está disponível no Postgres 14. Então, o teu upgrade não funcionou. Você consegue parar o Postgres 14 e consegue iniciar o Postgres 10 e apontar a tua aplicação para lá de novo. Outro ponto do modo copy é que ele permite que você faça um page data em partições diferentes do teu disco. Você pode colocar um disco separado. Vamos supor que você esteja aproveitando esse upgrade para fazer um upgrade de hardware também. Então, você está ampliando o teu disco. Vamos supor que você tem só um limite de 1 TB para o PgData hoje no Postgres 10. Já está usando 900 GB. Então, você pode colocar uma partição, um storage novo de 2 TB. Você vai fazer um upgrade de espaço disponível porque o teu banco está crescendo. Então, você consegue fazer essa cópia apontando o PgData original para um disco e o PgData novo para outro disco. E como eu comentei, permite o rollback. Já o modo link também é a opção conhecida como o menos K. O upgrade é rápido porque ele não copia os dados. Ele faz um hard link entre os dados. Isso é extremamente rápido de fazer. vai depender essa etapa específica vai depender não do tamanho do banco. A gente tem casos de PgUpgrade menos K de banco de 10 TB que levou 35 segundos. Essa etapa. Então, ele é muito rápido. Só que ele tem algumas restrições. O primeiro é que o PgData precisa estar na mesma partição. Precisa estar no mesmo disco. Porque senão ele não consegue fazer hard link. Hard link não funciona apontando dois pontos de montagem diferentes. Então, como eu disse, não depende do tamanho do banco, depende do número de objetos. Se você tem um número muito grande de objetos, vai ser um número maior de hard links que ele vai precisar fazer. E também o processo inicial do PgUpgrade que ele faz um dump e um restore especial. que é o BinaryUpgrade é um dump em que considera as tabelas de catálogo do Postgres como dados. Então, ele vai fazer esse dump pegando o catálogo do Postgres 10 fazendo as alterações específicas que precisa fazer com colunas novas, com colunas que foram removidas e ele vai aplicar esses dados para restaurar o catálogo no Postgres 14. Então, um PgDump normal não tem essa parte de dados do catálogo. Um PgDump normal tem vai ter o que ao invés de dados de catálogo? Vai ter os objetos ali sendo criados. CreateTable, CreateIndex vai ter esses comandos que daí à medida que o PgDump vai sendo restaurado vão sendo criados esses objetos no catálogo do Postgres que você está fazendo upgrade. Então, no PgUpgrade ele usa esse PgDump especial. O modo "-k não permite rollback depois que você instanciou, depois que você startou a instância na nova versão. Porque ele faz algumas alterações na hora em que ele inicia e essas alterações como é feito o hardlink é o mesmo arquivo. é a mesma região de dados no disco. Essas tabelas foram modificadas muito sutilmente no disco. Então, se você já iniciou no Postgres 14, agora aquele PgData funciona no Postgres 14. O PgData do Postgres 10 não funciona mais. Então, não adianta parar o Postgres 14 e iniciar o Postgres 10. Isso você não vai conseguir fazer. Então, precisa ser muito bem planejado, muito bem testado. Tem algumas opções que eu vou mostrar também. E o ponto é que não permite rollback enquanto você está considerando uma máquina só. Então, esse é um comando, um exemplo de comando do PgUpgrade. Você precisa passar diretório de dados antigo, diretório de dados novo, diretório binário antigo, diretório binário novo, opções. Aqui, normalmente, a gente só aponta config file do Postgres 10 e do Postgres 14. A opção link e você consegue fazer também usando múltiplos jobs. Isso aqui é interessante porque você consegue fazer a linkagem usando mais de um processo. Então, aquilo que já é rápido vai ficar mais rápido ainda. O que demora depois é esse processo aqui. Lembra, eu comentei do Update Extensions. Isso aqui, dependendo do caso, pode ter problemas nessas situações dependendo da Extensions. Mas, esse passo aqui do Analyzing Stages é o que pode demorar mais. Então, lembra que eu comentei 10 Tera, 35 segundos. Esse Analyzing Stages vai fazer o Analyze usando um número diferente de alvos de otimização de estatísticas. Então, não é um Analyze que você roda que considera todos os alvos de otimização de estatística que você configurou. Ele vai primeiro varrer as tabelas para aplicar um alvo. Isso é rápido. Levou 10 minutos nesse banco de 10 Tera. depois que ele termina isso, ele vai para 10 alvos. Volta para todas as tabelas e começa a aplicar 10 alvos de otimização. Isso levou 10 horas. Desculpa, levou 2 horas. O total para terminar tudo levou mais de 10 horas. Só que aí acaba sendo uma troca. Você terminou 10 alvos de otimização em todas as tabelas em 10 minutos. Desculpa, em 2 horas. Então, você pode tomar uma decisão estratégica de já iniciar a aplicação. Você não está totalmente sem estatísticas. Você pode ter problemas de performance. Porque você não tem todas as estatísticas. Mas você pode e é por isso que é feito em stage. Senão, não teria essa opção em stage. Então, você pode tomar essa decisão de levantar a aplicação com um alvo, mas é muito pouco. Dois alvos pode ser considerado ok para o caso mais genérico. O certo mesmo é deixar ele terminar rodar todos os alvos para depois você não ter problema nenhum de performance. Depois, você precisa terminar o deletar o cluster antigo. Então, upgrade rápido, como eu comentei. Se você usar copy, você tem rollback na mesma máquina. Se você usar link, você tem um upgrade, um processo upgrade que é mais rápido e não importa se você usou copy ou usou link, você não vai fugir de ter que rodar aquele analyzing stages e pode ser rodado em paralelo, tanto para o copy quanto para o link. Se você colocou o "-j4", por exemplo, para copy, ele vai usar cada um desses processos para fazer a copy de dados. Então, você vai ter quatro cópias acontecendo em paralelo. Um ponto negativo é que o banco precisa estar desligado. Outro ponto é que replication slots e replication origens são excluídos. Então, quando você, por mais que você tenha ali, você montou o seu cluster com standbys, você vai perder replication slots. Então, você precisa começar do zero ou precisa continuar vendo as outras estratégias que a gente vai mostrar aqui. Bloat continua. não é um upgrade lógico, é um upgrade físico. Então, tudo que está naquele arquivo de dados se mantém. Em estatísticas, você perde, precisa reconstruir. Isso pode levar bastante tempo. Basicamente, se você usar link, basicamente, isso é 95%, 98% do seu downtime é baseado em estatística. Então, a gente diz que é um downtime moderado porque não vai levar mais de 20 horas para rodar um page dump, que é, se você fizesse um upgrade de um banco de multi terabytes muito grande, levaria bastante tempo. Então, a gente diz que é um downtime moderado. agora a opção com replicação lógica nativa. Está disponível desde o Postgres 10, então, significa que você só consegue atualizar do Postgres 10 para uma versão mais nova. Você não consegue atualizar do 9.6 usando Native Logical Application. Tem uma sintaxe SQL que é bem interessante. Então, essa estratégia, essa feature do Postgres, agora, ela faz parte do Postgres, foi baseada no PidgeLogical. Então, você tem comandos SQL, Create Publication, Create Subscription. Você consegue monitorar também. Então, você precisa ter essa replicação lógica entre o teu provider no Postgres 10 e o teu subscriber no Postgres 14. Então, o processo de upgrade é por database. Isso é bem importante e isso acaba gerando uma complexidade na configuração que muitas vezes, se for um banco com multi-tenance, por exemplo, você pode deixar o processo mais complicado. Então, muitas vezes, você pode preferir um PidgeUpgrade dependendo da situação, dependendo do requisito que você tem. Então, mais uma vez, precisa revisar a configuração. Então, a gente tem um subscriber separado. Aqui, eles estão de cores diferentes para indicar que o sistema operacional no alvo na máquina nova pode ser diferente. Pode ser uma versão mais nova do sistema operacional. Você precisa fazer um esquema only dump do provider e restaurar esse dump no subscriber. Senão, a replicação lógica nativa não vai funcionar. Não é igual ao PidgeLogic. O PidgeLogic tem uma opção para sincronizar a estrutura. A estrutura inicial, ele cria, se você marcou lá para sincronizar a estrutura, mas a replicação lógica nativa não cria. Então, você precisa criar uma publicação no provider, criar uma inscrição, uma subscription no subscriber e, enquanto você termina de criar essa subscription, ele começa a fazer a cópia de dados propriamente dita. Então, é uma cópia de dados que é paralela, é diferente do PidgeLogic. O PidgeLogic mantém um replication slot parado e faz a cópia inicial usando o copy em cada uma das tabelas. Terminou essa cópia inicial, tem um snapshot ali segurando o replication slot, ativa o replication slot, começa a consumir o replication slot e aplicar todas as transactions que estão sendo seguradas ali pelo replication slot. Então, durante todo esse processo de initial copy, você precisa monitorar o uso de disco. Esse replication slot no teu provider, ele pode causar, se você não cuidar, pode causar disco exhaustion. E você precisa administrar DDL também, porque Native Logical Replication não aplica DDL. Então, se você rodar um alter table enquanto a cópia inicial está acontecendo e depois também, antes de você fazer o cutover, essa DDL só vai acontecer no provider, não vai acontecer no subscriber. Então, a restrição enquanto está acontecendo a cópia inicial, DDL fica proibido e depois, enquanto está replicando, até você agendar o cutover, isso é interessante que permite você agendar o cutover, mas você precisa manter as DDLs. Tudo que você executar no provider, você precisa executar no subscriber também, dependendo da situação a replicação quebra. Então, se você excluir uma coluna no provider, a replicação pode não quebrar, porque tendo essa coluna a mais, ele consegue aplicar. Se você criar uma coluna no provider, no subscriber, ele não vai ter como identificar que é essa coluna e ele acaba quebrando a replicação. Quando chegar o momento do cutover, você precisa interromper as escritas, não pode mais ter a aplicação ali escrevendo. Você espera até você ter zero de lag de replicação, roda aquele drop subscription e aí depois você precisa atualizar o valor das sequences manualmente também. Então, isso dá para fazer por script. Native Logical Replication não mantém o valor de sequence. O PigeLogical mantém até um certo ponto. É flexível porque o SEO do subscriber pode ser diferente. Você não precisa reiniciar o Postgres porque isso já está incluído no Postgres. Então, não é igual ao PigeLogical que você precisa colocar se não tiver configurado ainda, você precisa colocar o PigeLogical no Shared Preload Libraries. Você não precisa de downtime durante a cópia inicial, você pode continuar escrevendo no teu provider normalmente, cuidando com o espaço em disco porque aquele replication slot está parado, está acumulando all no disco. A cópia inicial pode ser feita em paralelo. Então, o que acontece é que no subscriber tem um processo de apply que é o processo principal e ele inicia processos de apply especiais que acabam fazendo a cópia por tabela. Então, você tem um copy por tabela acontecendo. Cada um desses processos vão terminando suas tabelas e eles vão pegando próximas tabelas e assim você tem a cópia inicial acontecendo em paralelo. Uma outra vantagem interessante é que permite a replica identity full. PigeLogical não permite isso. PigeLogical requer chave primária. Então, se você tem uma tabela que não tem chave primária no teu Postgres 10 para você usar Native Logical Replication se você quer que aqueles dados sejam transferidos para o seu Postgres 14 você precisa fazer um alter table replica identity full nessa tabela para dar ele ser considerado. Então, contras, eu já comentei. não replica DDL não replica sequence large oberx também não é replicado. Você vai perder se você tiver um banco com large oberx então replicação lógica se você precisa manter large oberx replicação lógica não é a estratégia que você vai poder usar você pode usar upgrade físico que é o pgupgrade ou você pode fazer também pgdump. se você tem um banco muito grande essa cópia inicial pode levar muito tempo mas isso não é downtime então é muito tempo de cópia inicial mas você não tem aplicação parada então agora falando sobre o pitch lógico está disponível desde o Postgres 9.4 então se você tem um provider se você tem um banco que precisa atualizar a partir do 9.4 a gente não vai comentar sobre trigger base de upgrade você pode usar pglogical colocar pglogical nos dois aí você precisa criar extensão nos dois você precisa criar um nodo no provider precisa adicionar as tabelas a gente está usando replication set add all tables para adicionar todas as tabelas desses dois esquemas public e my esquema na replicação lógica você tem um for all tables create publication for all tables então for all tables funciona de um jeito diferente a publicação publication na logical replication corresponde ao replication set no pediológico só que funciona de um jeito diferente porque esse replication set add all tables adiciona todas as tabelas que existem naquele momento já o create publication for out tables essa opção vai adicionar também novas tabelas então se você criar uma nova tabela ele acaba incluindo automaticamente na publication tem como adicionar novas tabelas ao replication set usando o pediológico tem aí você precisa fazer uma event trigger para cada create table que você cria você também vai rodar um replication set add table então se cria essa publication a gente chama de publication que é o nodo com o replication set cria uma subscription no subscriber o nodo e a subscription dele então a subscription tem um nome e tem também uma dsn essa dsn é a dsn do provider é de lá que ele vai puxar os dados esse array default é o array de replication sets você não precisa usar o default do pediológico se você não quiser só que aí você vai ter que criar um replication set manualmente essa opção true é synchronize structure então se está marcado como true significa que ele vai criar a estrutura inicial daquelas tabelas que estão incluídas no replication set ele vai criar essa estrutura inicial e o outro é synchronize data então você pode criar uma subscription só criar não começar a transferir se você deixar aquilo ali como falso então você pode monitorar pelo pg status replication assim como replicação lógica só que não tem pg status subscription que é o caso da replicação lógica você precisa para monitorar o status da subscription você precisa de uma função do pg lógico você precisa monitorar e administrar ddl também porque o problema de espaço em disco de replication slot é o mesmo durante a cópia inicial e o problema de ddl também é o mesmo o pg lógico não não aplica ddl mas o pg lógico fornece uma função replicator ddl command então você pode rodar esse replicator ddl command no provider aí o que o pg lógico vai fazer é colocar essa ddl na wall para ser replicada pelo subscriber native logic for application não faz isso então você precisa sempre que você tem uma ddl para aplicar você precisa aplicar nos dois depois disso você exclui a subscription e precisa atualizar o valor das sequences mas você não precisa fazer isso por script o valor das sequences você pode usar synchronize sequences que é uma função do pg lógico então mesmo os pros do native logical application é flexível você pode colocar o SO que você quiser ali no subscriber tem uma vantagem em relação ao native que o esquema inicial ele pode ser sincronizado da mesma forma não requer downtime porque é um upgrade com replicação lógica mas o pg lógico tem essa vantagem de poder sincronizar o valor das sequences isso para um contexto de upgrade não é interessante pode não precisar ser levado em consideração porque as sequences a gente não está usando no subscriber essa questão de sequences é mais para quando o subscriber tem um outro uso para ser um por exemplo um servidor de relatórios mas usando sincronize sequences o pg lógico consegue sincronizar todas as sequences e você não precisa montar script para isso contra é que pode ser necessário reiniciar o postgres para colocar o pg lógico no shared period libraries as tabelas que você vai replicar precisa de chave primária se você tem alguma tabela temporária uma tabela de log que você não precisa daqueles dados então tudo bem mas se você tem alguma tabela que você precisa daqueles dados você precisa colocar a chave primária não é igual native logic replication que você pode usar replica identity full novas tabelas não são adicionadas no replication set você precisa usar uma event trigger ou adicionar isso na mão ddl não é replicada do mesmo jeito large object não é replicada do mesmo jeito e a cópia inicial ela pode levar um longo tempo da mesma forma só que o pg lógico não tem cópia inicial em paralelo como o native logic replication tem então tem uma outra solução que a gente sempre comenta que são três estratégias para fazer upgrade pg dump pg upgrade native replicação lógica em geral pg logic ou create subscriber acaba sendo uma estratégia mista em que você pode usar replicação física streaming replication para fazer essa parte de cópia inicial essa cópia inicial como o replication slot é mantido no provider inativo acumulando wall então essa cópia inicial ela acaba sendo um gargalo de fazer upgrade usando replicação lógica mas se você está usando o pg lógico você consegue usar essa ferramenta que é uma CLI é um programa de linha de comando você pode usar um standby que já existe um standby físico uma réplica física ou você cria um novo que vai ser o teu teu próximo master teu próximo banco de produção quando chegar o momento você para o postgres e aí você roda esse comando e esse comando o que ele faz é converter aquele pg data que é uma réplica física converte para ser uma réplica lógica então depois disso esse comando é extremamente rápido depois disso você precisa fazer esses comandos aqui na palestra de ontem do Jaime ele explicou em mais detalhes você precisa desabilitar a subscription então essa subscription ela não existia ainda no no standby é criado pelo pglogical create subscriber então pglogical create subscriber transforma aquele teu standby que é físico no postgres 10 para um primary só que ele vai ter uma subscription agora e ele vai receber dados via replicação lógica via pglogical do teu postgres 10 que é o teu teu primary então essa subscription agora ela existe e aí você precisa desabilitar ela você precisa pegar na replication origin status você precisa pegar qual que é o nome da replicação da replication origin e qual que é a lsn então a replication origem é mantido no subscriber mas ele tem a lsn do provider que é o ponto em que a replicação estava naquele momento então quando você desabilita a subscription para a replicação você precisa pegar esse valor armazenar isso no arquivo isso precisa ser feito por banco de dados aí depois que você tem todos esses origem status ponto alt um para cada banco de dados você roda o pgupgrade com um link para converter esse subscriber que é do postgres 10 para o postgres 14 e aí depois como o pgupgrade destrói os replication slots e os replication origins você precisa criar o replication origem de novo com o nome que você pegou naquele arquivo e avançar esse replication origem para o lsn que está naquele arquivo também então esse processo é tranquilo de fazer quando você tem um banco de dados se você tem muitos bancos de dados na tua instância acaba sendo um processo passível de erro precisa ser scriptado depois disso você precisa habilitar a subscription tá então essas são as estratégias agora a gente começa a falar dos dos problemas das dúvidas em si então primeira dúvida se está usando o modo link eu posso excluir o diretório de dados antigo então essa é uma dúvida que a gente já viu usuários a gente já viu clientes não excluindo o diretório de dados antigo então para entender isso tem que entender eu já expliquei um pouco de como o pgupgrade funciona então basicamente um arquivo em disco ele tem um inode então inode é uma estrutura de dados que tem o identificador do arquivo tem o endereço daqueles dados no disco e para nós para a interface humano computador para os humanos o arquivo ele precisa ter um nome precisa ter um caminho para o sistema operacional não para o sistema operacional ele identifica os arquivos quando a gente faz um cat file.txt o que está acontecendo é que esse hardlink está referenciando um inode e o sistema operacional vai usar aquele inode para pegar qual que é os dados que estão no disco vai usar aquilo que tem o endereço para pegar os dados que estão no disco então um hardlink nada mais é do que uma referência a um inode sempre que você cria um arquivo sempre tem um inode e um hardlink o que o pgupgrade faz é criar um outro hardlink então tem algumas ferramentas que baseiam essa funcionalidade de hardlink para fazer backup por exemplo a funcionalidade de backup incremental do barman por exemplo é baseada em hardlink o pgupgrade também é baseado em hardlink então não é um link simbólico um link simbólico ou um softlink é diferente porque ele é um arquivo ele tem um inode também mas a funcionalidade dele é funcionar como um atalho para um outro hardlink para um outro arquivo uma outra um outro endereço dentro da árvore de diretórios e arquivos o hardlink só funciona na mesma partição porque a tabela de inodes ela só só referencia regiões de disco que estão na mesma partição no mesmo ponto de montagem já o link simbólico ele pode existir num outro ponto de montagem ele funciona na árvore de diretórios do sistema operacional e não no storage onde ele está então o pgupgrade o que ele faz é um hardlink o teu pgdata novo ele é criado mas é feito um hardlink para cada um desses dados desses arquivos de dados dessas tabelas então por isso que você pode apagar certo? então a pergunta é se eu estou usando pgupgrade eu posso apagar então pgupgrade cria hardlinks como eu já comentei e quando você exclui um hardlink quando você faz rm num arquivo o que o sistema operacional faz é excluir aquele hardlink e o inode tem uma informação que é o número de hardlinks que estão apontando para aquele inode que é o hardlink counter quando esse hardlink counter chega em zero significa que aquele arquivo aquela região de dados no disco não é mais necessária e pode ser excluído então criar mais um hardlink só aumenta esse hardlink counter então quando você exclui um deles o outro permanece e o que que acontece se você estiver usando table spaces table space é um link simbólico então tem na pg data tem o diretório pg table space tem o o id do table space e esse o id ele é um softlink para aquele table space path que você especificou quando você criou o table space quando você fez create table space location ele na verdade o postgres vai criar um link simbólico para aquele table space dentro desse caminho que você especificou para o table space vai ter uma pasta especial que identifica essa pasta como uma pasta de table space então quando você faz um upgrade o que acontece é que você não precisa se preocupar com table space em nenhum momento porque aquele table space aquele mesmo caminho de table space ele vai ser usado e a a major version do do postgres consegue ser identificada aqui então tem um subdiretório de table space naquele caminho de table space que você criou um para o postgres 10 e um para o postgres 14 ali que estão seus dados agora na hora do upgrade se os dados que estão no postgres 10 vão ser copiados para o postgres 14 ou se vão ser linkados com hardlink aí depende da opção do pgupgrade que você usou se você usou menos k então vai ter duas estruturas de diretório aqui mas na verdade eles correspondem à mesma região de espaço em disco e se o table space apontar para um diretório dentro do pgdata então então talvez é desse ponto que vem esse mito de que o antigo pgdata não pode ser removido o que acontece é quando você roda esse delete old cluster se você criou um table space em que o location do table space está apontando para dentro desse pgdata o delete old cluster vai apagar aquele table space também então você precisa tomar cuidado nesse ponto você pode mover esse subdiretório para uma outra pasta e você pode com o postgres parado você pode refazer aquele link simbólico do OID e o que acontece ao contrário se você não excluir o antigo diretório de dados o que acontece é que depois do upgrade por mais que depois do upgrade usando o menos k você não tenha nenhuma diferença entre espaço de disco não ocupou mais nada se você tinha por exemplo uma tabela que foi criada antes do upgrade e depois do upgrade você exclui essa tabela o postgres vai no pgdata novo e vai excluir aqueles arquivos relacionados àquela tabela só que ele exclui o hardlink assim como todo processo como todo usuário usando o sistema operacional vai reduzir o hardlink counter para um como tem ainda no pgdata antigo tem um hardlink apontando para aquele inode o arquivo não é excluído então é interessante o efeito porque você faz um drop table mas isso não libera espaço em disco então acaba que com o tempo conforme você vai usando aquele antigo pgdata começa a causar disco exaustion e você perde a opção de rollback se usar pgupgrade menos k você perde na mesma instância mas é possível você fazer um pgupgrade se você criar um standby primeiro então você pode fazer um standby ou pegar um standby que já existe nesse standby você pode instalar o postgres 14 em algum momento que é o momento do teu cutover você pode promover esse standby então quando você promove o standby você corta a replicação do 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 teu primary aí depois que você promove você para você faz o upgrade normal aí você inicia você vai ter dois primaries um no seu antigo servidor que é a sua opção de rollback e um no seu novo servidor que agora é onde você está rodando seus dados no postgres 14 o processo é o mesmo depois que você faz promote o processo é o mesmo do pgupgrade você consegue usar esse mesmo processo para atualizar o sistema operacional então as cores estão diferentes porque a gente está indicando que é um upgrade do sistema operacional então veja é o mesmo o mesmo a situação pode acontecer se você só fizer um standby num outro sistema operacional e fazer switchover você pode começar a ter problemas que são causados pela diferença de versão na GLBC então um sistema operacional diferente ou um sistema operacional mais novo por exemplo atualizar de Debian 9 para Debian 10 pode ser interessante você considerar fazer isso usando só uma réplica física mas no final das contas você pode causar mais problemas porque mudou a GLBC no sistema operacional do destino vai ter diferença nas collations e essas diferenças nas collations elas não são rastreadas na GLBC collation que é o que é usado para ordenar os dados collation não é versionado então um exemplo clássico que causou bastante problemas é o da GLBC 2.28 que é recente até então aqui a gente vê exemplos de sistema operacional que tem que rodam antes da GLBC 2.28 e depois sistemas operacionais que rodam usando a GLBC 2.28 esse é o ponto de corte então se você atualizar do Ubuntu 1804 para o 1810 você já vai ter GLBC na versão diferente atualizou do Debian 9 para o Debian 10 também e essa GLBC 2.28 ela veio com várias correções nas collations em questões idiomáticas de sorte essas correções elas são importantes são necessárias o problema é que a GLBC não mantém versionamento nas collations então você pode ter diferença em order buys começa depois que você faz essa transição ou você faz promote ou você faz upgrade e faz um upgrade de um sistema profissional ao mesmo tempo você pode começar a notar que dá diferença no order buy de consulta você pode começar a ter problema com índice índice que não é utilizado ou por exemplo usando um índice um determinado valor não é trazido na consulta se você desabilita index scan daí você começa a ver o valor então isso é corrupção de índice outro ponto índice único com duplicidade também isso pode ser causado por esse tipo de problema nas collations então como que você verifica usando o mcheck que é uma extension para corrigir não tem como fugir de um reindex se for no postgres 12 ou se o teu alvo for no postgres 12 ou mais recente você pode usar reindex concurrently antes do postgres 12 você também pode fazer concurrently mas você precisa criar o índice e depois dropar o índice anterior para opções mais robustas você pode usar ICU collations que está disponível desde o postgres 10 essas ICU collations elas são versionadas então se o sistema operacional que você está introduzindo ele tem uma diferença na ICU o que vai acontecer é que você vai receber um aviso então não é uma coisa que você está sem saber o que está acontecendo com aquele índice você vai receber um aviso que a ICU collation está em uma versão diferente e uma outra opção que é robusta também é isso é upgrade usando replicação lógica upgrade usando pgdump também então é só o caso de quando é feita uma cópia física você perde disponibilidade então como eu comentei o pgupgrade destrói os replication slots e os replication origins se você tem um standby que replica através de um replication slot você vai num primeiro momento você pode perder esse standby porque ele não criou mais não tem mais os replication slots depois que você atualizou o primary mas é possível você seguir esse processo e depois de rodar o pgupgrade você roda um rsync no primary e esse rsync eu vou mostrar ele recebe dois caminhos que é o pgdata antigo e o pgdata novo e ele consegue no standby ele consegue vincular também o que pode ser vinculado com hardlink ou o que não puder ser vinculado que precisar ser copiado do primary ele vai copiar do primary então basicamente é o mesmo tempo que vai levar no pgupgrade menos k mais ou menos o mesmo tempo vai levar para você rodar um rsync claro que precisa considerar a latência de rede como uma variável a mais então esse é o comando rsync então tem data que é meu diretório de dados no postgres 10 data new que é o diretório de dados no postgres 14 eu estou copiando do meu primary para o standby para atualizar o standby eu estou copiando então eu estou passando como acessar o standby qual que é o caminho eles precisam estar na mesma raiz na mesma pasta base e essas duas pastas aqui são são as pastas de dados em que o rsync vai trabalhar da mesma forma você consegue não perder a tua opção de rollback de cluster você consegue se você tem um primary e um standby você consegue ter um primary e um standby depois de fazer um pgupgrade então o pgupgrade acaba sendo flexível a gente acaba conseguindo flexibilizar o pgupgrade nesse sentido e como que você faz isso você precisa criar um cascading um replication criar outros dois standbys aí depois o que você vai fazer no cascading standby você vai promover e você está na mesma situação que você estava antes que um primary standby precisa usar o mesmo processo com o rsync agora a questão de compatibilidade funcional então o postgres tenta manter compatibilidade funcional com versões anteriores mas tem um caso interessante de tabelas com oids se você está atualizando do postgres antes do 12 para o maior que 12 você pode ter problemas que pode ser difícil de solucionar isso não vai funcionar com o pgupgrade o pgupgrade vai dar esse erro aqui dizendo que o teu banco de origem tem tabelas com oid e você não vai conseguir fazer pgupgrade só que o problema mais sério é se essa coluna oid é usada pela aplicação a gente tem um caso de uso um exemplo simples em que na verdade essa coluna oid era usada como referência pela aplicação para poder encontrar linhas específicas na tabela então pode não ser viável pode ser complicado se a tabela é muito grande você rodar alter table set without oid que é remover essa coluna se você faz isso você remove a coluna e a aplicação nesse caso perde essa informação perde essa referência um outro ponto mesmo se a coluna não é usada essa operação esse alter table ele precisa de um exclusive lock isso pode causar um impacto enquanto você tem produção e depois a coluna oid se ela é usada pela aplicação ela precisa ser recriada de alguma forma pgdump também não é possível nesse caso por que? você precisa usar o pgdump numa versão posterior na versão alvo para você poder ter compatibilidade se você está usando pgdump maior ou igual a 12 você vai receber um warning e aquela tabela ela se você restaurando esse dump não vai ter a coluna oid mais é uma coluna de sistema então como que você faz? você faz você usa replicação lógica e a ideia é substituir essa coluna de oid por uma coluna chamada oid no alvo só que que usa uma sequence então para isso no teu no teu provider você precisa fazer na mesma transação você cria uma nova coluna aí você copia os valores da antiga coluna oid para a nova coluna e você cria uma trigger para manter ali para cada novo valor que é inserido nessa tabela você faz new.newoid igual a recebe old.oid e aí você faz upgrade com replicação lógica você vai ter essa situação aqui que no provider você tem oid no subscriber você tem without.id essa trigger não vai funcionar no subscriber ela não vai ser disparada no subscriber que é isso que você quer que funcione depois você faz o cutover e remove essa trigger você renomeia a coluna new.id aí você cria uma sequence enquanto está em downtime ainda você cria uma sequence configura essa sequence para ser usada pela tabela cria um índice único pronto você tem lá os valores na tua coluna oid e ela não é uma coluna de sistema mais então só para concluir a gente conclui com uma análise de requisitos que o pgupgrade ele desculpa o processo de upgrade ele não é só você você focar em 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 downtime em menor downtime você precisa entender quais são todos os requisitos quais são todos os recursos e quais são todos os aspectos daquele caso específico para você poder dizer qual que é a melhor estratégia de upgrade então análise de requisitos faz exatamente isso coleta requisitos para você poder aplicar um processo então versão atual e alvo vai decidir qual estratégia que você pode usar se é se o teu provider está em uma versão menor que 10 você já não não consegue mais usar a lógica replication você precisa ver qual que é a arquitetura atual quantos standbys tem porque quando você fizer upgrade disso não é só colocar um servidor na versão 14 e pronto está feito o upgrade você precisa restaurar o cluster na versão na versão nova mas você precisa restaurar o cluster no seu formato original disponibilidade quais são os standbys se usa pgbouncer se usa pgpool então tem todos os detalhes da arquitetura que você precisa ter número de banco de dados na instância qual que é o tamanho a estratégia de backup downtime mínimo depende da depende da estratégia que você está usando downtime máximo vai ser especificado pelo cliente pelo usuário pela regra de negócio estratégia de rollback então é importante saber se você quer fazer um rollback para um cluster inteiro se você quer fazer um rollback para um servidor ou só para uma instância se você tem espaço em disco para manter essa instância para fazer rollback na mesma máquina se usa large objects ou não então isso pode ser interessante isso já vai te remover por exemplo a replicação lógica fora da jogada se está fazendo a atualização de SEO ao mesmo tempo quais vão ser os ambientes de teste vai ser feito um ambiente de teste replicando produção é importante que seja feito não só com um banco vazio ou com algumas tabelas é importante que tenha os dados de produção ali possibilidade de reiniciar tem muitas situações que não é possível usar o pedilógico porque não pode reiniciar para configurar o pedilógico quais são as funcionalidades que são utilizadas se usa with OIDs você pode ter um processo mais direcionado por causa disso se usa extensions os recursos disponíveis eu posso colocar mais recursos colocar mais servidores colocar mais disco e também qual que é a estratégia de monitoramento que o cliente usa para saber se você não vai estourar um disco porque não tem ninguém monitorando e a administração em geral se é possível ou não você fazer DDL enquanto está fazendo por exemplo uma cópia inicial da lógica para o RPK e é isso pessoal muito obrigado esse é o meu e-mail que é o meu e-mail que é o meu e-mail